Na apresentação que fizemos no começo, já falamos de uma inovação neste fórum. Então, nesta última parte, vamos fazer uma apresentação ao mesmo tempo de duas propostas de dois autores diferentes que estão voltadas para redesenhar o processo eleitoral do PDP. Então, a proposta LAC 2019-7, versão 8, e a LAC 20-29, versão 4, de Ricardo Patara. A ideia, eu tenho que procurar os meus papéis, a ideia é apresentar um quadro comparativo que encaminhamos para a lista em 29 de setembro de 2021, tentando explicar as diferenças entre elas. O quadro foi confeccionado junto com o pessoal do LACNIC, e agora eu vou mostrar. Está em três colunas, o que diz atualmente o PDP, o que propõe a 2019-7 e o que propõe a 2029. Depois da apresentação que vou fazer, que vou fazer eu, os autores vão fazer comentários das suas próprias propostas e vão responder perguntas da comunidade. Vamos fazer uma apresentação e depois 20 minutos de perguntas e respostas. Depois, se for necessário, depois das perguntas e respostas, vamos medir a temperatura das duas para ajudar a comunidade para resolver quais serão os próximos passos com elas. Agora, vou compartilhar com vocês o quadro. Espero que todos se estejam vendo. E eu vou ir basicamente linha por linha, não são muitas. Temos aqui os dois autores presentes, Ricardo e Jordi. Estão aqui? Sim. Ok. Bem. Vamos falar da linha 3. Onde a 2029 esclarece, o PDP diz que o staff do LACNIC, o 2029 e a 2019-7 ampliam um pouco essa restrição, a 2029 põe os membros da diretoria e a 2019-7 e a qualquer que não esteja implicado no fluxo de desenvolvimento, por exemplo, a comissão eleitoral ou a própria diretoria. A linha 4 e 5, as duas propostas ampliam ou esclarecem que os candidatos deverão estar suscritos à lista de correio pelo menos seis meses antes de que seja feita o anúncio da eleição do processo eleitoral. na linha 6, ele fala sobre o cargo. A 2019-7 muda um pouco a linguagem, mas conserva o espírito. A 2029 não muda nada. A duração do cargo na 2029 não faz mudanças. A 2029-7 fala de forma intercalada em dois anos e sem limite de reeleições. Quem pode votar as duas propostas acrescentam que serão os assinantes da lista, aqueles que já estavam assinados à lista, mas esclarecem as duas que serão aquelas pessoas que estiveram assinando a lista pelo menos seis meses antes do início do processo eleitoral. Sobre a informação do candidato, o PDP não esclarece muito e ambas acrescentam dois requerimentos para os candidatos e que sempre se pede informação biográfica e ambas estão pedindo informações sobre a sua experiência no processo de desenvolvimento de políticas. Não apenas ter experiência de participação no LACNIC, mas uma experiência mais concreta sobre o desenvolvimento das políticas. Onde será realizada a chamada? Nenhuma das duas tem mudanças. Responsabilidades do LACNIC, ambas as duas indicam que a diretoria é responsável do processo eleitoral. Podendo delegar essa responsabilidade em uma comissão. E aqui estou na linha 11. E a 2029 acrescenta que a eleição deverá ser feita antes do primeiro Fórum Público de Políticas do ano. Sobre a votação. Hoje se diz que se faz de maneira eletrônica. A 2029 diz que se fará com uma pessoa de ser possível. E a 2029 diz que poderia ser habilitado a um voto por assinante da lista. Sobre campanhas eleitorais, o PDP não é específico nisso. E ambas, as duas coincidem que a lista não pode ser utilizada com fins eleitorais. A 20197 não esclarece quem deve fazer valer os incumprimentos. A 2029 diz que os incumprimentos serão tratados pela diretoria. E a 20197 diz que também seria a diretoria implicitamente. Ratificação do candidato. O candidato, na 1415. A 2029, mantém o espírito do que diz o PDP. Principalmente que entraram em função imediatamente depois da culminação do referido Fórum de Políticas. Se faz essa reeleção, se ratifica no primeiro Fórum Público. E a partir do primeiro Fórum Público, entraria o mandato do moderador eleito. A 20197 muda o Fórum em que foi ratificado pelo Fórum seguinte. E Jorge depois esclarecerá um pouco isso. Na linha 16, a não ratificação de um candidato pode acontecer que não houvesse candidatos ou candidatos ratificados. A 2029 não muda esse parágrafo. A 20197 continua com o mesmo espírito e acrescenta que a mesma metodologia poderá ser realizada em caso de que o moderador não pudesse cumprir com as suas obrigações. Ou se acha que a diretoria, se um moderador deixasse de cumprir as suas responsabilidades, a diretoria poderia nomear um outro moderador até o próximo Fórum. O processo de apelação eleitoral. O PDP explicitamente não indica absolutamente nada. A 2029... As duas indicam que se pode apelar. A diretoria do LACNIC, a 2029, diz que o processo não deve durar mais do que quatro semanas. A 20197 acrescenta que em caso de fraude pode-se invalidar um candidato, inclusive invalidar todo o processo eleitoral. E solicitar a sua repetição. Esse é o quadro. A ideia, como eu disse no início, é que as propostas estão dirigidas para o processo de eleição dos moderadores. Portanto, começamos agora. Este quadro já foi compartilhado, foi distribuído antes. E agora passamos a uma instância de discussão. Não sei qual dos dois autores, se temos perguntas em Q&A ou qualquer outra coisa. Temos o que você quiser, Tomás. Temos de tudo. Começamos com o quê? Vamos começar com o Jordi. Se ele quiser começar, já que ele apresentou a proposta mais antiga. com algum esclarecimento do quadro. Se você acha, esclarecer o que você comentou, essa questão da ratificação. Eu não estou mudando isso. O fórum seguinte é o mesmo, porque a eleição, nos dois casos, nas duas propostas, é feita antes do fórum. O que eu estou fazendo, eu não estou tornando explícita a ratificação, porque acho que fazer uma ratificação durante o processo de eleição, quando estamos acrescentando o processo de apelação, já não é necessário fazer uma ratificação. Ratificar significa aprovar. E se assume, se toma posse, como eu digo no meu texto, não houve apelação. Se não houve apelação, então está ratificado. Estou economizando o texto, ou seja, tirando o texto que não contribuía com nada. Isso também é importante, porque era uma das dúvidas que a análise de impacto tinha. Mas eu não estou fazendo essa modificação. Pontos fortes que eu vejo na minha proposta, necessariamente devo comparar com a outra, claro. No primeiro caso, aqueles que não podem ser moderadores, fica claro que no fluxo de aprovação de propostas ou de todo um funcionamento do PDP, se há alguém mais que está implicado e que pode manipular o processo, então não é lógico que essa pessoa seja um candidato, a menos que especifique precisamente como sairá. Isso precisamente será um caso da comissão eleitoral. Não teria lógica que alguém se mantenha na comissão eleitoral e também seja eleito ao mesmo tempo. Acho que isso fica claro, é óbvio. Por muitos membros que têm, há uma possibilidade de entender que pode haver uma manipulação. Depois, a questão da eleição. Eu, de fato, não estou mudando nada. Na outra proposta também não. No entanto, na relação da outra, na redação da outra proposta, essa proposta em espanhol não está correta, além de estar falando sobre algo que é impossível demonstrar. Por isso, precisamente, eu falei tanto sobre esse texto, eu afinei tanto a partir das análises de impacto para não haver essa possibilidade. Fala-se, então, de que as votações serão feitas eletronicamente usando mecanismos que, na medida do possível, limitem a um voto por pessoa. Acho que não é a mesma coisa tentar evitar um voto por pessoa que falar de estar apto para votar quando não há uma qualificação da atitude para votar nessa proposta. Tenho aqui dois pontos mais, o uso da lista para campanhas eleitorais. No meu caso, indico claramente que isso podia supor a desqualificação. E, no outro caso, a diretoria está sendo obrigada a tomar uma determinação. Aqui, a diretoria já sabe que pode tomar a determinação, então está sendo mais explícito. Já está terminando, Jordi. Faltam apenas dois pontos. Na minha proposta, eu estabeleço, e o Tomás mencionou, que no caso de que um dos moderadores saia ou fique doente, não responda aos e-mails, já está resolvido o problema, porque o próprio mecanismo é aplicado a esse caso. E, finalmente, na minha proposta, eu também resolvi o problema de que, se for demonstrado um fraude, uma fraude, já temos uma solução. E na outra proposta, isso não está, essa solução não existe. Com isso, estaria tudo esclarecido, todos os pontos da minha proposta. Ricardo, claro que a minha proposta leva muito mais tempo em discussão. A outra surgiu a partir de que o outro autor não gostou, porque o outro autor não gostou da minha proposta, então apresentou a dele. Mas a raiz está aí, há mais de um ano está em discussão, com mais análise de impacto, etc. Ricardo, vamos deixar que o Ricardo fale agora. Obrigada, Tomás, Ariel, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de apresentar, esclarecer as dúvidas, acho que é bem importante esse espaço. A minha proposta, embora o outro autor tenha comentado o que surgiu mais recentemente, recentemente, se é verdade, é de 2020, porque a proposta dele já estava sendo discutida há muito tempo, com muitas pessoas contra a proposta. Então, eu captei os pontos mais importantes destacados pela comunidade, como necessários para entrar no processo de moderadores. E o que eu escrevi foi um resumo dos comentários da comunidade, os pontos mais importantes. e isso foi um reflexo das instituições e o que está na proposta. Essa proposta teve muita receptividade no fórum anterior. A única coisa que eu fiz de lá para cá foi ajustar dois pontos, que foram os comentados aqui no fórum passado e também na análise de impacto. E justamente na minha proposta anterior, eu dizia que íamos procurar um voto por pessoa dentro do possível, e já diziam que seria impossível, seria muito complicado garantir um voto por pessoa. A sugestão, então, foi mudar um voto por registrado na lista, pessoa registrada na lista. Então, isso indica que os registrados na lista estão aptos a votar. Isso significa estar apto, talvez, ou seja, há meses, registrados há meses. Há pessoas que estão registradas na lista há um dia e essas pessoas não estão aptas a votar. Outro ponto que eu ajustei pelo comentário do staff na análise do impacto e também no fórum foi em relação ao uso da lista para fazer campanhas. Eu tinha outro termo que era usar a lista para alguma coisa que... Eu não lembro agora qual foi o ponto exato, mas a sugestão foi esclarecer isso, o uso da lista. Fins eleitorais era o termo. Sim, obrigado, Mariela. Era isso. Isso podia ser usado para fazer anúncios na eleição e da forma como está redigido, deixava uma dúvida. A sugestão, então, foi ajustar isso e foi o que eu fiz, esclarecer que você pode utilizar a lista, não se pode utilizar para fazer propagandas num candidato. Temos a possibilidade da diretoria continuar o processo ou um organismo, um órgão indicado por eles para acompanhar o processo, que acompanhem esses pontos e ainda comportamentos não aceitáveis por algum participante, propaganda, tudo isso. Isso tudo está abranchido no processo. Temos o comitê eleitoral que faz muito bem o trabalho que está vestiante e penso que não há necessidade de sermos... de fazer tão burocrático o processo de eleição dos moderadores, que foi uma das comunidades, na proposta do outro autor, que, embora esteja muito mais simples do que as primeiras, mas tinha muitas coisas que faziam o processo muito burocrático. E eu penso que um dos objetivos foi esse, escutar, ouvir a comunidade e tornar o processo mais flexível, menos burocrático. E aqui estão todos os elementos para garantir que o processo continue conforme o planejado e desejado pela comunidade. Perfeito. Ricardo, obrigado. Jorge, eu vejo que você está com a mão levantada. Me deixa ver, por favor. Espera, espera, por favor. Não há perguntas. Sim, eu vi que não havia perguntas. Simplesmente esclarecer que não é verdade que a minha proposta, no momento em que o Ricardo apresentou, isso pode ser verificado nos arquivos da lista, tivesse muitos comentários em contra da comunidade. O único que estava, que se opunha, era ele. E por isso, para mim, é engraçado, porque ele, porque eu ainda disse, vamos fazer a proposta em conjunto. Simplesmente porque havia uma sessão ou duas que ele diferia. Nós devemos chegar a um acordo e perguntar à comunidade, mas essa era a situação. Obrigado, Jorge. Jorge, temos uma pergunta no Q&A. Sim, Xanina, eu vou ler. Temos uma pergunta de Fernando Frediani, que diz, O conteúdo de ambas propostas parecem muito próximas em quase todos os pontos, e pontos muito positivos para o PDP. O que é necessário para que ambos os autores trabalhem juntos em uma única proposta? Se eu posso responder, dois minutos, Jordi. Essa foi a minha primeira reação quando eu vi a proposta dele e os moderadores, a equipe sabe, porque eles estavam em cópia. Eu disse, não é lógico, porque ainda é contrário ao código de conduta, em vez de procurar o consenso, falando com o autor e procurar uma solução, que você faça isso, de apresentar uma nova proposta para concorrer com a primeira. A minha mão ainda está estendida para ele. Ricardo, a sua resposta? Agora sim. Está bem os comentários de Fernando, e também eu vi que há outro comentário nesse sentido, mas eu acredito que chegamos a um ponto em que atende muito a demanda da comunidade, e não vejo sentido de atrasar ainda mais o processo e voltar a ter uma proposta em comum. Penso que ambas as propostas, com algumas diferenças e com aspectos particulares, estão muito próximas do que a comunidade decide. Então, voltar a ideia de ter uma nova proposta em comum vai atrasar ainda mais. Penso que chegamos em um ponto que é possível ajustar o processo de uma forma que a comunidade queira. Eu quero perguntar, eu, como você se imagina, Ricardo, e eu pergunto a você que... Porque a gente já disse que está disposto, mas como você imagina que seria o consenso de duas propostas que, de certa maneira, atacam os mesmos pontos e que são muito parecidas? Como seria a definição, a decisão de tudo isso, existindo dois caminhos tão parecidos? Eu penso que estamos os autores para esclarecer os pontos que são diferentes, os pontos que talvez cheiram mais dúvidas por parte da comunidade. E se nós medimos a temperatura da sala virtual ou física, nós podemos ver o apoio por uma ou por outra. E isso pode ser uma indicação do caminho que a comunidade deseja. Eu posso acrescentar alguma coisa? Nesse sentido... Sim, sim. Pode. Dois minutos. Há uma questão que está muito clara. Não sei agora qual proposta... Finalizam antes as oito semanas, mas o problema que estamos vendo é que o que está propondo o Ricardo é a votação, não é um consenso, porque está dizendo qual tem mais votação. Mas, na verdade, o que deve ser feito é os moderadores devem decidir, independentemente de uma ou outra, se uma atinge o consenso, é implementada e se a que fica em segundo lugar, alcança novamente o consenso, é implementada a segunda, com toda a lógica. Não sei... Eu não sei, nesse caso, se eu ganhar ou perder. Para mim, é a mesma coisa, mas essa situação é muito absurda. Eu insisto e eu gostaria, porque não sou eu que sei, os moderadores sabem isso, que eu, desde o primeiro momento, eu estendi a minha mão, ofereci ajuda. E todos sabem, nesse momento, para mim é a mesma coisa, demorar dois meses ou três meses, em caso de que vamos fazer uma nova versão. Passamos, por favor, a Q&A. Eu tenho um comentário de Marcos, e é muito parecido. Perante as similitudes das propostas, os autores das propostas podem trabalhar em conjunto para finalizar em uma proposta unificada? Vamos para o seguinte, sim. É de Fernando Frediani Dias. Embora muitos dos pontos de cada proposta usam palavras diferentes, acabam tendo o mesmo significado. Com base na tabela comparativa, podemos isolar apenas os pontos onde há divergências para poder ter a opinião mais focada da comunidade sobre esses pontos. Sim, podemos fazer uma tabela comparativa, podemos mostrar novamente, podemos ver a tabela novamente. Eu vou, esperem que não quero compartilhar qualquer coisa. Sim, estão vendo? Sim, estou vendo. Estamos vendo. Penso que os pontos onde há divergência não são muitos. Alguns, alguns esclarecem um pouco mais as notas. Tomás, eu vou dizendo, se você quiser, eu vou dizendo aos que eu vejo, a comissão eleitoral poderia ser moderadora em uma e na outra não. Quem poderia ser moderador? O staff de Leitnik, também não a diretoria, e aqui é estendido para qualquer envolvido no fluxo de desenvolvimento das políticas. Esse é um dos pontos. O outro seria sobre as campanhas eleitorais, onde os incumprimentos serão tratados pela diretoria da Leitnik pela 2020-29 e a 2019-7. não esclarece especificamente quem deveria tratar esses incumprimentos. Está esclarecido porque se diz que a diretoria é a única responsável. Então, está esclarecendo indiretamente. A diferença, no meu caso, indica claramente qual é a punição. Isso é verdade. A falta de mecanismos para mecanismos de dimissões ou ausências de um moderador. Essa é uma diferença. A diferença na Desjord amplia a parte de falta, se um moderador não consegue cumprir com as suas obrigações. E a apelação do processo eleitoral, a diferença é, na 2029, diz, que na eventual necessidade de apelação, o processo será dirigido pelo LACNIC e não esclarece por que poderia ser apelado. E na 2029-7, esclarece que se houver suficiente evidências de fraude, poderia ser... Isso seria antes da eleição. E poderia invalidar o processo. Desculpem, é durante todo o processo eleitoral. Poderia invalidar o processo e solicitar a sua repetição. Em caso de que um candidato ganhar a eleição e depois se confirmar que houve fraude, poderia ser invalidado. A 2029-7 esclarece muito mais. E a 2029-7 fala de eventuais necessidades de apelações. Não é tão explícita. Penso que esses seriam os três pontos. Se você concordar, Tomás, vamos dar voz para aqueles que continuam perguntando no Q&A. Vamos continuar, sim, com os Q&A. Xanina, eu vou ler. Temos Guixermo Pagliaro, que pergunta... Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu considero lógico que ambos os autores trabalhem sobre a proposta que hoje tenha maior apoio para poder resolver a questão de uma proposta unificada. Continuo? Sim. Agora, Martim Antônio Macia. Na mesa, no RAB de percamino, nos parece que devem deixar de lado as diferenças de trabalhar em conjunto. As propostas poucas vezes são urgentes. Em qualquer caso, deveriam ser aprovadas como expeditivas e que demorem o que devam demorar. Fernando Frediani. Agora, Centro de Mulheres sem Tecnologia, que diz... Penso que o melhor cenário para essa discussão é que os dois autores cheguem a um acordo para unificar e apresentar uma proposta em comum, pois já que existem muitas semelhanças entre uma e outra e também não há necessidade de colocar a comunidade, a realizar um consenso sobre isso. Que esse acordo fosse possível, seria um bom exemplo de um trabalho em equipe em prol da comunidade. Isso é tudo, já está. O Centro de Mulheres de Tecnologia diz... Esse é um comentário no meu nome, de Érica. Tudo que está no Q&A de Fernando, eu já respondi. Não sei se Fernando queria dizer, fazer isso agora, porque talvez com um pouco de tempo pode sair alguma coisa melhor na lista. Eu não tenho problema em nenhum dos dois casos, mas eu insisto, desde o primeiro momento a minha ideia tem sido, e eu fiz isso explícito, e os moderadores podem lembrar disso, que eu não estava interessada em quem fosse o autor das propostas. De qualquer maneira, eu queria unificar a proposta. Bem, essa tabela está disponível para o acesso de todos... O link está na lista, no correio. E não sei se há mais perguntas. Não, não temos mais perguntas. Não temos mais. Temos seis minutos mais, por se vocês querem se expressar, mas eu penso que a comunidade falou muito, e nisso eu penso que sim, haveria consenso. Se vocês quiserem fazer mais comentários, por favor. Chegaram alguns comentários mais. Xanina. E diz, amigos, será uma pena que ambas propostas se mantenham como estão, sem nenhum ajuste e sem chegar a um consenso. Uma mais palavra. Ricardo, levantaste a mão. Sim, um comentário, muito breve. Em relação ao que comentou Fernando, estou de acordo com ele, já passamos bastante tempo com essas propostas ou propostas similares. Eu volvo a comentar o que eu comentei no início. Essa proposta que apresento eu, foi apresentada no foro passado, teve uma aprobação bastante grande da comunidade, e dois pontos de ajuste. assim que, não é que nos quedamos sem ajustes, é que o ajuste que se apresentou, que se solicitou no foro passado, foram feitos, e é a proposta que foi apresentada na lista, por mim. Exatamente a mesma coisa no meu caso, não há diferença, acho que o ajuste que tinha não era pela análise de impacto, um era pela análise de impacto e outro era por questões eleitorais, campanhas eleitorais, acho que era a mesma coisa. Como não pode ser diferente, as duas propostas têm origem na mesma fonte, na fonte original. O outro ajuste foi que eu estava mantendo até esse momento, até o último fórum, o Ricardo era o único que se opunha, eu dizia que os moderadores, depois de uma reeleição, não poderiam ser reeleitos sem um ano de descanso. Houve várias pessoas no último fórum que disseram que achavam que esses moderadores eram eleitos, reeleitos constantemente, não havia problema algum, então eu retirei o que eu tinha dito. Muito bem, vamos agradecer pessoalmente os dois autores, Ricardo e Jordi. Nós estivemos conversando com Ariel, antes estava no fórum presidencial? Sim, eu acho que o Carlos está dormindo. Bom, decidimos que vamos passar, vamos tomar a temperatura da sala então e continuar discutindo essas propostas. Vamos tomar a temperatura então da LAC 2019-7, versão 8, procedimento eleitoral, moderadores PDP, aqueles que estiverem a favor, contra, ou que se abstiverem, vamos ver no fórum. E vamos passar para a sala do Uruguai. Aqueles que estão a favor da LAC 2019-7, versão 8, procedimento eleitoral, moderadores PDP, levantem a mão. Muito obrigado. Na sala do Uruguai, os que forem contra, levantem a mão. Muito obrigado. Aqueles que querem se abster, levantem a mão. Muito obrigado. Vamos dar 10 segundos mais para o Paul. Nicolás Antonello não gosta disso. Não gosta, não. Ele me mandou umas fotos. Imagine. Vamos dar o mesmo tempo a todos. Vamos fechar então o Paul. E aqui temos os resultados. 34% a favor, 15% contra, 51% de abstenções. Agora vamos passar a medir a temperatura da proposta 2029. Vamos ver o Paul número 6. Versão 4, eleição, moderadores PDP. Pedimos àqueles que estiverem online, no Hub de Pergamino. Eu sei que tem piores, sim. Eu conheço. Eu estou falando sério, rapazes, vocês começam a falar como se fosse brincadeira de criança. Vamos medir também para a temperatura da sala do Uruguai. Vamos ver quem são as pessoas que estão a favor dessa proposta. Levantem a mão. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqueles que estiverem contra, levantem a mão, por favor. Obrigado. Obrigado. Aqueles que se abstiverem na sala, também podem levantar a mão. Muito obrigado. Vou dar 10 segundos novamente. para a LAC 2029, versão 4, eleição, moderadores PDP. Temos ainda. Eu calculo que vai ter a ver com isso. Espero que falemos sobre isso. Podemos fechar, então, o Paul número 6. 45% a favor, 5% contra, 50% de abstenções. A mesma quantidade, quase, de abstenções nos dois polos, 51% e 50%. Novamente, os números, os números podem ser um pouco diferentes. Bom, aqueles que estiverem a favor, na lista de e-mails, antes de passar a seguinte exceção, eu pergunto aos autores. Vocês devem entender que é uma situação que foge aquilo que nós entendemos que está escrito no PDP. Nós queremos encontrar uma solução. Então, eu pergunto, os autores estariam dispostos a convocar um grupo de trabalho, a somar mais gente, além de vocês dois, para abordar esse tópico? Sim, eu, por mim, tudo bem. De acordo, sim, estamos de acordo. Então, isso vai para a ata. Os dois autores estão de acordo. Ariel, desculpe. Eu acho que não há uma situação contra o PDP. Seguindo ao pé da letra, o PDP, vocês devem tomar uma decisão. Quando passarem as primeiras oito semanas da primeira, ou seja, vai depender de quando forem publicadas as últimas versões e tomar, então, uma decisão a partir da seguinte. Isto é equivalente a fazer, por exemplo, agora temos uma política de transferências. Imaginem que daqui a um ano, alguém queira mudá-la. Se estiverem separadas no tempo, aquela que está em vigor, aí a seguinte, três anos, um mês, ou só uma semana, não muda no PDP. Dá para entender? Sim, claro. Em todo caso, eu não tenho problema algum em procurar um ponto intermediário. Já disse isso muitas vezes. Muito obrigada, Jordi. Vamos passar ao painel Q&A. Vamos ao painel Q&A. Temos um breve espaço de tempo para que qualquer de vocês possa se expressar e fazer consultas, comentários ou propostas que tenham a ver com as discussões ou com o fórum. Por favor, usem este painel de Q&A ou usem o microfone, levantem a mão também, se estiverem em Zoom. Muito obrigada. Jordi está com a mão levantada. Sim, Jordi, você tem dois minutos. Não, muito menos. Eu sempre peço à comunidade que não basta participar do fórum, realmente, onde as propostas amadurecem, onde evitamos chegar a situações onde as propostas competem absurdamente. Em vez de que haja uma objeção de uma só pessoa, o autor deve receber objeções de muitas pessoas mais, porque eu não posso mudar uma proposta, a menos que para mim também fique evidente que aquele que está se opondo tem razão. A menos que eu tenha, se eu não tiver mais pessoas que se opõem. Será que eu me expliquei bem? Muito obrigada. Algum outro comentário? Vocês têm algum outro comentário? Por enquanto, não. Jordi levantou a mão. Não, não, a mão é velha. Já é da pergunta anterior. As perguntas que eu estou recebendo internamente têm a ver com o primeiro fórum híbrido da comunidade. Disseram que o relógio parece inflável. A inveja dos outros. Sim, é verdade. Eles estão com inveja da gente. Microfone aberto, pessoal. Temos 80 pessoas e 31 membros do painel. É realmente uma sessão maratônica do fórum de políticas. É terrível. Enfim. Vamos ao encerramento? Ariel? Não, não tenho mais nada a dizer. A menos que você tenha alguma coisa que você queira fazer. Tomás. Não. Eu quero tirar isso tudo quanto antes. Por que você veio com paletó e gravata? Você é o Carlos? Não, não. Eu sei que você admira o Carlos. Não, é que eu apareci assim. Eu não posso entender o mecanismo. Eu não posso explicar o mecanismo que eu não entendo. Muito bem. Então, chegamos a este momento para darmos por finalizado o fórum de políticas LACNIC 36. Agradecemos muito aos autores, ao staff do LACNIC. Obrigado. Obrigado por aguentarmos aqui. A todos os que participaram, aqueles que participam na lista. Obrigado a todos. Continuamos na lista de e-mails. Agora, vamos fazer o fechamento com as perguntas difíceis do Sr. Thomas Lynch. Em vista do tempo, vamos passar à apresentação da Janina, que está muito relacionada ao fórum. Janina, por favor, passe a sua apresentação. Tchau, tchau. Obrigado.